Rodrigo Tavares tem um restaurante vizinho ao de Pedro Cordeiro. Eles são concorrentes, mas nem por isso tem uma relação de competitividade. Pensando em quem faz junto faz melhor, eles participam de um programa de cooperação empresarial criado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a FEComércio, Sebrae e outras empresas. O objetivo é incentivar o comércio de rua nas diversas regiões da cidade. Na verdade, esse programa tem dois pilares fundamentais. De um lado, essas instituições associadas, olhando para esses polos, se articulando e apoiando as iniciativas desses polos. De outro lado, um grupo de empresários comprometidos associativamente com seus estabelecimentos e com a cidade, com o território em que eles estão inseridos e com o entorno dessas regiões. O resultado dessa equação é bom para todos. Sob a chancela de uma parceria público-privada, os empresários criam uma associação que deve ter no mínimo 12 participantes. O grupo que se reúne uma vez por semana participa de palestras e cursos, aprende a pensar no plural e articula o sucesso do negócio com melhor qualidade de serviços da rede pública. Nós não somos mais uma empresa pedindo, são 32 empresas pedindo e articulando. Através da governança, nós tivemos uma série de benefícios, entre esses o diálogo com a Secretaria de Conservação, Rio Luz, Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim. Fora isso, com a articulação com o SEBRAE, nós já capacitamos mais de mil funcionários, entre cursos de vigilância sanitária, manipulação de alimentos, cursos de qualidade no atendimento, cursos para os gestores também dos estabelecimentos, como os controles financeiros, controles de estoque, gestão de pessoas, enfim. Foi uma série, série realmente de benefícios. Poder ter contato melhor com todos os órgãos municipais, estaduais, a parte de guarda municipal. Então, isso ajudou muito a parte de segurança, a parte de Rio Luz, a parte de Colúbio, o pessoal que todos eles olham a gente com outro olhar. Por um decreto municipal, foram criados 24 polos comerciais no Rio, que vão desde a excelência na gastronomia, passando pelos serviços turísticos, ruas especializadas e até centros comerciais. Na Zona Norte, com a criação do Polo de Benfica, a região teve um aumento no número de visitantes. Para o presidente do Polo e empresário do ramo gastronômico, o Armed Nerm, o resultado é fruto de um time que ajuda quem quer fazer melhor a fazer junto, para que todos saiam ganhando. Por força do associativismo, por força desse trabalho que tem sido feito, a gente está conseguindo melhores condições em termos de compras, em termos de parcerias, em termos de negócios. Por conta disso, melhores preços de venda. E com isso, maior movimento, maior fluxo de pessoas aqui dentro da região do nosso polo. Por que o senhor gosta de vir para cá? Ah, eu acho que você encontra as coisas em grande quantidade, frescas, um preço bom. Eu gosto muito de vir fazer compras aqui. Vale a pena? Vale a pena.